Música Com apenas 18 anos de idade, o pianista Vitor Zendron da Cunha já se destaca no meio musical de sua geração. O jovem é vencedor de concursos nacionais e internacionais de piano, já realizou recitais solo em Lima e em Varsóvia, além também de ter participado de vários festivais. Talento que ficou ainda mais evidente no cenário nacional com a participação de Vitor no programa Prelúdio da TV Cultura. Depois de ter passado pelas fases eliminatórias, o pianista blumenauense garantiu uma vaga na final do concurso. Participar do Prelúdio é uma coisa que eu já estava pensando há algum tempo, o concurso é bastante conhecido, especialmente no meio da música clássica nacional e coincidiu que esse ano eu estava preparando, tinha como objetivo preparar uma peça para a pianista e orquestra, o concerto número 1 de Frederic Chopin. E eu mandei alguns trechos desse concerto, mais para o início do ano, mais ou menos março, abril, maio. Eu gravei alguns trechos desse concerto e mandei para lá para ver o que dava. Deu certo, fui selecionado, participei da primeira fase, participei da segunda, consegui muito êxito, consegui apresentar tudo do nível que eu almejava, que eu esperava. E está sendo uma grande felicidade participar desse concurso. A paixão de Vitor pelo piano e pela música clássica começou cedo. Aos 8 anos de idade, o jovem começou a aprender piano e aos 11 já estudava na Escola de Música do Teatro Carlos Gomes. O talento, aliado a muita dedicação e estudo, fizeram de Vitor um dos mais promissores pianistas sul-americanos de sua geração. Hoje eu também faço aula com o professor Eduardo Monteiro em São Paulo, que está me ajudando bastante a refinar, digamos assim, o que eu já conquistei. E realmente, desde então, eu participei de muitos concursos, muitos festivais, consegui muitos prêmios, consegui elogios de grandes mestres do piano brasileiro e do piano internacional, digamos assim. E isso tudo é uma grande felicidade e que me dá grande, digamos assim, grande apoio e grandes expectativas para o futuro. Nesta edição do programa Prelúdio, dos 24 jovens que se destacaram, quatro foram considerados os melhores competidores da temporada. Vitor vai disputar o grande prêmio com o pianista gaúcho, com o clarinetista curitibano e com o trombonista de São Paulo. Todos serão acompanhados pela Orquestra Prelúdio, regida pelo maestro Júlio Medaglia. O vencedor receberá uma bolsa de estudos na renomada Academia Franz Liszt, em Budapeste, oferecida pela Embaixada da Hungria, e também um concerto como solista, oferecido pelo SESI de São Paulo. A grande final do Prelúdio 2015, o único concurso de música clássica da TV brasileira, será exibida neste próximo domingo, ao meio-dia, na TV Cultura. Agora, na final, eu vou tocar o primeiro movimento do concerto de Chopin. É uma peça muito lírica, muito especial. Ela é uma peça que marcou a despedida de Chopin da Polônia. Vai ser um grande prazer tocar esse movimento maravilhoso, numa sala espetacular, que nem a Sala São Paulo. E tudo que eu conquistei aqui até agora no Prelúdio foi muito bom, eu estou muito contente. Independente do resultado, já conquistei uma grande visibilidade no cenário da música, até mesmo no cenário nacional.